Quando colocar a sua planta para florir? Muita gente quando está começando a plantar tem essa dúvida Ah, será que eu tenho que esperar dois meses, três meses? Quando que eu coloco a minha planta para florir? Para você que não me conhece, meu nome é Jean Silva, eu sou fundador aqui da Plantando Bem e hoje eu vou compartilhar com você quando colocar a sua planta para florir. Bom, a planta quando ela é fotoperiódica é você que vai definir quando você vai colocá-la para florir. A planta automática vai começar a florescer sozinha. Então aqui a gente vai tirar a automática de lado. Então a gente está falando aqui de plantas fotoperiódicas porque a automática vai florescer sozinha. A planta fotoperiódica quando ela está crescendo na fase vegetativa chega um ponto que ela apresenta a pré-flor. A pré-flor vai apresentar o sexo dela, então ela vai apresentar se ela é macho ou se ela é fêmea porém ela vai continuar ainda no vegetativo. Esse momento, o momento que ela apresenta a pré-flor é como se ela estivesse chegando na fase adulta e a partir dali ela já está num bom ponto para colocar para florir. Porém, esse não é o único fator determinante. Por exemplo, se você quiser que a sua planta fique maior, você pode deixar ela continuar crescendo mesmo depois que ela apresentou a pré-flor. E aí quando ela estiver num tamanho que você acha que é o adequado, você pode colocar para florir. E a mesma coisa vale se você está plantando, já encheu todo o grow, a planta já ficou grande, já encheu todo o grow, não tem mais espaço, mas ela ainda não apresentou a pré-flor. O que você faz? Coloca ela para florir, mesmo ainda não tendo apresentado a pré-flor, porque já encheu todo o espaço, não adianta deixar ela crescendo mais, senão você vai ficar perdendo tempo ali. Então, basicamente, para uma planta fotoperiódica, o fator mais determinante de quando ela vai florescer é a vontade do cultivador. Porque se o cultivador quiser florescer ela mais cedo, ele vai florescer. Se quiser esperar um pouco mais, ele vai esperar um pouco mais. E aqui vão algumas dicas. Quando a sua planta entrar em floração, ou seja, quando você mudar o fotoperíodo para 12x12, ela vai dobrar de tamanho. Então, você tem que ficar atento nisso. Quando você estiver deixando a sua planta crescer, você tem que saber que depois que você mudar as horas de luz para ela entrar em floração, ela vai dobrar de tamanho. Então, você tem que calcular isso. Quando mudar para floração, ela vai dobrar de tamanho. Então, eu tenho que deixar ela crescer só até metade do espaço que eu tenho aqui. E depois ela vai dobrar e vai completar o espaço que eu quero. Dica número 2. Se a sua planta já encheu todo o grow, já está cheio ali, completo, não adianta ficar deixando ela crescer mais, porque ela passa a ficar disputando luz com as outras plantas ou outros galhos. Começa a ficar com uma estrutura ruim, muito esticada com os galhos esticados. E o mais importante, se você vai começar a plantar, vai começar a ter flor linda e resinada, o ideal é você começar com o passo a passo, já comprovado, que outras pessoas já conseguiram ter colheita de flor linda e resinada, para você não ficar perdendo tempo, não ter plantas ruins, não ter plantas travadas, não ter colheitas ruins. Igual eu já vi muitas pessoas falando que está colhendo pouco em um cultivo indoor que ela comprou, e acha que aquilo ali é o limite. Ela acha que ela está colhendo o máximo e ninguém mais consegue colher mais que ela. Aí na hora que ela vê uma pessoa que colhe o dobro, o trípodo que ela colhe, gastando o mesmo dinheiro com os mesmos equipamentos, ela fica maluca. Por essa razão é muito importante você aprender um método passo a passo, para você ter as suas flores lindas e resinadas. E se você quer aprender o meu método, é só clicar no primeiro link aqui da descrição e fazer parte da minha turma. Eu vejo você lá. Por esse vídeo é isso. Até o próximo.